Municípios atingidos pela chuva no interior do estado tem 10 dias para se habilitarem a receber recursos do governo federal. Governo do estado debateu ações com prefeitos das cidades prejudicadas. Casas de acolhimento podem receber verbas do estado para melhorar atendimento. Boa tarde. Um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa pode auxiliar casas de passagem que recebem pessoas em busca de abrigo. Se o projeto for sancionado pelo governo, vai contribuir para a manutenção de locais que prestam serviço à população com poucos recursos. As lágrimas revelam a emoção em falar sobre a recuperação da filha. Com apenas 4 anos de idade, a pequena Daphne teve um rim transplantado em maio deste ano. Desde então, ela, os pais e o irmão foram acolhidos nesta pousada em Porto Alegre. A família natural da cidade mineira de Cana Verde, distante mais de mil quilômetros da capital gaúcha. Tem um apoio psicológico, tem as oficinas que ajudam e se a gente não tivesse essa pousada, a gente não teria condições de vir por causa da situação financeira da gente. A pousada da Solidariedade Via Vida é uma das únicas de Porto Alegre destinada ao acolhimento de pessoas na lista de espera para um transplante ou de pacientes transplantados e que ainda necessitam de acompanhamento médico. Essas pessoas são encaminhadas pelas assistências sociais dos hospitais transplantadores após análise socioeconômica. E 60% da população que passa pela pousada são crianças e jovens menores de 18 anos. Atualmente, a casa vive de doações de pessoas físicas e jurídicas simpatizantes à causa. Mas um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa pode se transformar em um reforço financeiro de até 900 mil reais para as casas de acolhimento no Estado. Vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas que se deslocam para buscar atendimento nos grandes hospitais, nos grandes centros. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Tarso Genro. Após, será publicado um decreto explicando o funcionamento da nova lei. O Estado possa ter um espaço público do Estado onde faça o atendimento a essas pessoas que se deslocam. A lei prevê também a possibilidade de convenharmos com entidades que já prestam serviços no setor, consultando o setor hoteleiro do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente tenha espaços qualificados de hospedagem para as pessoas que se deslocam. Depois de três dias fechados devido à superlotação, reabriu a emergência do Hospital Centenário em São Leopoldo. Mas em época de frio e umidade, o fluxo continua intenso. Por isso, a orientação é de que a busca de atendimento para casos menos graves seja nos postos de saúde da cidade. Dona Maria reclama da demora para atendimento no hospital e postos de saúde da cidade. Quando é lá da Campina, da Vicentina, lá é o seguinte, tu tira uma ficha, tu leva um mês, dois para ser atendida, né? Quando ele não estraviu as fichas lá dentro. Porque às vezes nem plantão não tem. Porque tem poucos médicos, né? E aí o atendimento é pouco, porque um médico só para um monte de gente, né? Mas nessa época agora, né? Época complicada. O aumento no número de pacientes com doenças pulmonares durante o inverno é o principal motivo para a superlotação no Hospital Centenário. Na segunda-feira, a emergência do hospital precisou ser fechada. O local, que conta com 21 leitos para atendimento adulto e infantil, abrigava 62 pessoas. Hoje, a situação está normalizada. São 20 pacientes internados. Além do número limitado de vagas para atender a demanda, também existe um déficit de profissionais. Temos um grupo até considerado grande pela situação real, mas a demanda é muito grande até o período sazonal. Muito frio, calor. Então, as doenças pulmonares têm acontecido muito, tanto em crianças como adultos. E outros tipos de patologias que podem ser atendidas. Por isso, a orientação é que as pessoas procurem também os centros de saúde. São Leopoldo conta com duas unidades 24 horas e outras duas que funcionam 12 horas por dia. Ainda assim, o fluxo de pacientes é intenso. Neste centro de saúde, localizado no bairro Feitoria, são realizados 3.300 atendimentos por mês. E a sala de triagem está sempre cheia. Claro que existem situações muito, muito graves que devem ser levadas totalmente ao Hospital Centenário. Mas, às vezes, uma dor de barriga, até um infarto, eu já estou sendo bem radical, até um infarto, pode vir totalmente aqui para os centros de saúde que serão bem atendidos. E depois, se houver necessidade, serão levados até o Hospital Centenário. A construtora, proprietária de um terreno ocupado na zona sul de Porto Alegre, por cerca de 400 famílias, entrou nesta quinta-feira com a ação pedido a reintegração de posse do local. O processo ocorre na vara cível do Foro Regional da Tristeza. A ocupação iniciou na sexta-feira passada, quando famílias de diversos bairros de Porto Alegre, da região metropolitana, entraram no terreno onde ficava a antiga Ave Pau, na esquina das Avenidas Cavalhada, e João Salomone, no bairro Cavalhada. As famílias se espalharam pelos cerca de 10 hectares, montando barracas, se improvisando moradias. A justiça ainda não se pronunciou. Veja a seguir. Governo do Estado se reúne com representantes dos municípios atingidos pela chuva.